Música É neste momento, paz do Senhor do Mesmois, do Mesmois, do Batera, Zé Cristo, Firmei, Profeta! Estamos lá, eu te operando com o Diogo Profeta, John Dume, Firmeiros, Garela, estamos aí e hoje iremos aprender como você ter independência dos seus membros, enquanto o pé esquerdo faz uma coisa, a mão direita faz a outra, o pé direito faz outra coisa, a mão esquerda faz outra coisa e nós iremos aprender esse manto aí, Firmeza? Já quero pedir para vocês aqui, já deixe um like aí que estará passando aqui na tela, um joinha, tá? Estará passando aqui, deixe um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho que também estará aparecendo aqui embaixo, me sigam aí no Instagram que também estará aparecendo aqui embaixo e para aulas, meu WhatsApp estará na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link, beleza? Me chame aí! Nós iremos tocar um groove aonde o chimbal vai marcar na semínima, que é uma nota por tempo, tá? Então, por exemplo, vai ser nas cabeças do tempo, um, dois, três, quatro, beleza? O ride, que nós iremos aqui usar como condução, né, claro, o ride, irá na colcheia, duas notas por tempo, então... Um, dois, três, quatro! A condução padrão que nós usamos em vários glúbos de quatro por quatro é essa condução em colcheia, tá? O bumbo irá marcar nos tempos um, tá? No tempo três e no E do tempo três, então... Um, dois, três e... Quatro! Então, então eu vou ficar assim, ô, Groovell! E a caixa vai ser nos tempos dois e quatro, então fica assim, ó! Vocês viram como que é fácil? Você irá marcar assim, ó! Um, dois, três e quatro! Um, dois, três e quatro! Um, dois, três e quatro! O que mudou? Arrete! Por conta! Ei, 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 ei! Mas antes, meus irmãos, eu vou ensinar essa parada aqui para vocês que era que rapidinho lê uma palavra do Senhor que se encontra em Lucas capítulo 11, versículo 24. A partir do 24 que diz assim, ó... Meus irmãos, essa palavra aqui é clara e reta. Ó, quando tu estava no mundão, quando Jesus te salvou, lavou com o sangue dele, purificou, você foi, você batizou, Jesus limpou as suas vestes, a casa está ali limpinha e o Espírito Santo está morando dentro de você, filhão. Aí você estava no mundão, o capeta estava lá, né? Você estava nas garras dos inimigos, né? E aí Jesus te tirou, porque Jesus é mais valente do que o capeta que é valente, né? Mas Jesus é mais valente que ele. E aí Jesus te limpou, deixou bonitinho, e aí a sua casa está limpa, Jesus está habitando. Mas só que por alguns momentos você quer expulsar Jesus, quer expulsar o Espírito Santo. Então creia, creia numa coisa que é bíblico isso. Se o Espírito Santo sair de você, filho, a casa está limpinha, ela vai continuar. Mas só que quando o capeta vir, ele vai ver que a casa está limpa e está vazia. O que ele vai fazer? Ele vai entrar ele e vai falar... Vem cá, traz mais sete pior do que ele. Então se tu está pensando em se afastar e desviar dos caminhos do Senhor, não faça isso não. Porque o teu estado vai ser pior do que o primeiro. É bíblico. Eu não vou pedir perdão porque está na palavra. Tá bom? Então vigia aí, viu profeta? Vigia no que tu anda fazendo. Primeiro, iremos marcar aqui em 60 BPMs, tá? Iremos fazer aqui essa parada dos no tempo e nos contratempos. Para você tocar no tempo, você vai marcar o chimbau junto com o rádio para tocar o hi-hat na cabeça dos tempos. Então, ó... É um groove simples. É um groove simples. O groove é esse daqui, ó... Você vê que o bumbo é... É três e o E do três, tá? E aí no quatro entra a caixa. Então, um, dois, três, três, quatro. E colcheia. Para marcar no tempo, para você criar essa independência, você vai fazer aqui, ó... Quando você for empurrar, você vai marcar primeiro o hi-hat na cabeça dos tempos. Um, dois, três, quatro. Então... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, três, quatro. Entendeu? É assim. Marcando no tempo. Outra! Eu vou colocar aqui nos 60 BPMs e vocês vão ver. Vou começar na cabeça do tempo, ó. Um, dois, três, quatro. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2 Entendeu meus irmãos? Aula simples, fácil, clara e reta Tá bom? Então, sempre marcando chimbal na cabeça do tempo 1, 2, 3, 4, 1 Volta a tempo agora Pra ficar uma dica, pra vocês verem se vocês estão marcando no contratempo mesmo Quando for o bumbo do E do tempo 3, tem que dar junto com o chimbal Então, ó Entenderam, Profetas? É isso, espero ter ajudado vocês Marquem sempre no E e no Cabeça do Tempo É isso aí, firmeiros? É nóis, estamos juntos, Profetas Fui, sigam no Instagram, ativem o sininho e é nóis Espere mesmo, Profetas E aí A CIDADE NO BRASIL